Fala meus putos, aqui que eu tô falando pra vocês, é o ACMzinho, bem-vindos a mais uma jogatina de Rainbow Six, essa segunda-feira maravilhosa, no canal da Ubisoft e TV Brasil, e estou com meus queridos e maravilhosos amigos Fábio Cogoros, Marcos, Rassi e Johnny Underline Azul. É que delícia o verão. É um Underline Azul, essa foi não, foi. É, pois. Abre os isqueiros aqui, meu amigo. Abre os isqueiros? Boa. É, pra chegar na preserva-se. E aí? O que vocês têm aí? Vocês estão com a expectativa como pra hoje, meus amigos? Cara, tem tanto tempo que a gente joga junto, é impressão minha. Não, não é impressão não. Parece que a gente... O que que tu falou? Não, não pergunta não, não, não. Não, não pergunta não, deixa pra lá. Não, não, não. Maluco, maluco, pois, bicho. Ó o Binho, ele respondendo, parece que a gente grava tudo de uma vez, né? Não é, velho, e parece que tem quatro anos que eu não jogo esse jogo. Pô, é com vocês também ou não? É, é a sensação. Eu não lembro, porque foi uma última vez. Provavelmente eu fui bom, né? E vocês foram ruins, então é isso. Ah, você é Binho, você joga muito. Não, 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 não. Ele foi desgraçadão. É isso. Você é o único do mundo. O único, o único. Entendeu? É isso. Pera aí. Você é o desgraçadão. É. Conhecido também das indústrias cavalcante, tomando conta da sua calvície desde 1912. Caralho, eu ganhei um gabiru aqui, velho. Gabiru, radioativo, amuleto. Agora, agora, velho, agora tem vídeo. É diferente. Eu tinha que lembrar qual era a arma que eu tinha me dado melhor. Teve uma arma que eu macetei uma galera aí. É aquela que dá tiro com a arma. É. Essa mesmo. Caralho, é boa demais, velho. Mas é bom mesmo, amigo. Você assistiu os conteúdos de Ubisoft totalmente gratuito, além do YouTube, porque na Pluto TV e nas transvisões da Samsung, que é no aplicativo Samsung Plus, você vai ter a Ubisoft TV totalmente gratuito para você ver todas as programações que acontecem na telinha da Ubisoft e na telinha da sua residência. Uá! Bastante graça! Totalmente gratuito, de graça! Cara, vem por onde é quem, velho? Tu que sabe, Johnny. O quê? Eu não conheço essa missão, não. Como é que não conhece? Oxi, eu aceito. Joga aí, Johnny. Eu só jogo isso? É, o seu sonho é ir pro Major? Graças a Deus, sim, sim. É, o teu sonho é ir pro Major, Johnny? É, pô, ele quer levar isso aí, eu peguei. Mas não é um sonho... Olha, tá vendo aí? Ei, olha lá, olha lá. Tá vendo, é jogador que matou três. Caraca! Que que é isso? Ô, Johnny, do nada. Vai sobrar gente pra gente também. O que aconteceu aí? O jogo é seu, é? Ô, Johnny. Se acabar junto, era uma suruba, né? Mas então... Matou os quatro, velho? Mas isso aí, eu digo, eu tento espanhar, sabe? Se acabar caindo. Ó, o que? Ô, Johnny, uau! Ei, Johnny! Uau! O jogo é seu, né, cara? Esse cara é do meu time! Esse cara é do meu time! Precisa de mim, você me avisa aí, Johnny. Ó, entrou um carrinho aqui. Caraca, olha lá! Olha lá, não, 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 Johnny, não, não, não. Os caras, os caras que viram junto, por quê? Peraí. A bola! Eu tô cego! Matou o Iracir. Iracir já foi, pô. Eita! Como assim esse cara levou tanto tempo? É, 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 é. É o Henrique Cristo. Ele é, 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 é! Rapaz, eu só vi o Binho caindo ali. Ele matou o Binho também, pô. Não, pô, tô vivo, Binho. Eu matei ele, o Nassif. O Johnny tava com uma raviola, bicho. Tava botando uma p*** mesmo aí. Os caras ficaram com medo dele e começaram a evitar onde ele tá. Só tem um Clóvis ao vivo agora. Deixa ele lá, o Johnny resolve. Vamos aqui, o Pebolinho. Vamos jogar, vamos lá. Aqui, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Pebolinho, cadê ele? Vou ficar aqui na câmera. Vamos jogar, bora. Binho tá morto. Não, mas eu tô aqui, tô nas câmaras. Vire o CSB. Aqui é a sinuca do exército, que tem que ir que nem cateca na mesa. Tô procurando aqui e eu tô procurando você daqui na câmera. Johnny, e o cara aí, o Clóvis, cadê? Ele tá do... Aqui dentro, dentro da parada aqui, ó. Tá, né? Resolve aí ou a gente tem que ir? Só vê. Eu vou atrapalhar nessa diversão. O Johnny tá doando o vídeo aí. O cara jogou, o Johnny. O cara jogou, o Johnny. O cara tá lá, fô. O cara... O cara acudiu lá. Essa bagunça da p***. Opa, tô ouvindo, passa. O Johnny tá aí pra gente. Vamo lá. Pô, o cara... Essa é a nossa, ou é deles? É deles. Vamo lá, cadê a sinuquinha? Tá procurando a minha vida aqui. O doutor, o doutor. Ele tá ali, ó. Ele tá ali na frente. Mas por aqui eu escutei o passo, fiquei meio amedrontado. Não, eu já vou de onde, p***? Fui marcado pelo Lion Man. Também, também. Lion Man? É, o Lion Man. O Tender Cat, todo de Tanguera. Cadê? Os caras vão jogar? Como é o negócio aí? O Johnny? Opa! Tá precisando de ajuda aí, meu irmão? Não, tô tranquilo aqui. Tá tranquilo aí, meu irmão. Tá tranquilo aí, meu irmão. Tá tranquilo aí, meu irmão. E eu acredito nessa play. A deles. Acho que tava na sua esquerda, Rosso. Nossa, na minha frente, na minha frente, na minha frente. Na minha frente, na minha frente. Ah, na minha frente, era o Lion que morreu, perdão. Eu morri em cima da mesa de sinuco. Esquerda, 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 esquerda. Espera aí, meu irmão. Ah, mas calma aí. Olha aí, olha aí. Parece que agora... Calma aí, velho. Calma aí, velho. É, é. Calma aí, velho. Calma aí, ô Johnny, p***. Calma aí, ô Johnny, p***. Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. O Johnny vai falar o seguinte, vai falar com a sinuco que a gente assume o jogo daqui, Beleza, 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 beleza. Aqui, a gente tá atirando, ele tá atirando, ele tá atirando, ele tá atirando. O cara tá na escada, cuidado. Eu tô na sinuca, ô. Boa, Bion. Agora revive aqui, papai. É nóis. Passou outro massagem aqui. Rapatou, beba. Tem, tem, tem outro. Rapaz, olha o tanto de sangue que o Johnny perdeu. Me focaram aqui, ó. Cuidado, Bion. Aqui, aqui, estoura aqui, estoura aqui, papai. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, meu amigo. Calma, calma, amigo. Caraca. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Estoura aqui do lado. Aqui, 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 aqui. Estourei. Boa, Vitor, boa, Vitor. Boa, boa, boa. Eita, 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 eita. Jogar uma bomba ali pra ver, ô. Pode plantar. Me cobre aí, me cobre aí que eu tô plantando. Tu é grande demais pra comer, tem que ser um edredom. Então, pode ser uma lona também, pô. Beleza, os amigos. Ah, é só esperar. Os caras são muito bons, né? Tem alguém aí atirando em mim, velho. Esse cara não faz nem nada. Pofa! O cara veio irarrapá, iracimatadora, meu povo aqui. Aí, eu tô aí, bicho. Eu achei a piscina, a sinuca. Eu quebrei parede. Enfim, o que tem que fazer? É isso. Não é bagunçar. Não é bagunçar. Tu não é bagunçar. Cada um nasce pro que faz, meu parceiro. Tu é bom. Tu é bom. Tu é bom. Eu achei bem o que se propôs e ia fazer. Aqui é o Victor. Eu vou de intruso. Quer ajuda aqui? Cuidado que os caras vão entrar. Quer ajuda aqui? Tem aqui, tá? Aí, tem amiga aí? Tem amiga ali, aqui. Então pronto. Ó, invadi. Direito. Olha aí, Dio. Você é malzão. Não, 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 não. Escreve isso não. Escreve isso não. Escreve isso não. Ficou chateado comigo por alguma coisa. Não, não, não. Fiz alguma coisa. Você passou na frente aquele cara da escada. Foi mal, velho. Não, fica tranquilo. Pode invadir aqui. Binho, Binho. Não, sobe a escada. Sobe a escada. Sobe a escada, negão. Posso ir na escada? É nosso deles. Eu nem sei se aí é. Aí, ó. É nosso. Esquerda. Na janela da esquerda. Meu irmão, você é Rossi. Ô, Fábio. Pode ir mais um pouquinho pra lá. A tua sombra tá atrapalhando a minha visibilidade do cara aqui, pô. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Que é você, Rossi. Rossi, Rossi. Fica mais... Vai daí, cara. Mira na esquerda e Rossi na direita. Aqui, assim. Tá. E, Binho, tira, 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 tira. Nossa, meu. O cara faz isso. Era esse cara que eu tava numa briga. Que foi fantasma. Eu tava aí. Socorro, time. O cara que focou tudo ali. Avança, avança. Avança, avança. Devagar. Rossi, avança com o Fábio. Tô indo. Binho, aí. Sai o pixel aí. Na portinha. Ó, o cara tá ali do outro lado. Tá ligado? Eu morri na porta de lá. Segura aí. Segura aí, Binho. Segura aí. Não, calma. Deixa eu mudar. Sai daí. Sai daí. Rossi, pra outro ponto, ponto. Eu planto? Pode plantar. Aperta F. Segura. Os caras vão correr, Rossi. Aqui e daqui, né? Defende. Defende. Defende, bicho. Isso. Agora é só ficar escondido. Um em cada canto da sala. Vai pro outro canto. Vai pro outro canto. Isso, canto oposto tá, Binho. Isso aí, aí, aí. Cuidado, cuidado. Só mirar, só mirar, só mirar. Tá ali. Tá ali, tá ali. É isso, Rossi. Boa! É, o outro lá era inimigo também, Rossi. Atira não, atira não. Atirei, 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 atirei. O cara tá indo pra você, Binho. Binho, presta atenção, Binho. Binho, não mira no pé não, pô. Mira mais pra cima. Aí, isso. E a baixada, Binho. Boa! Valeu. Olha! O nome disso é Fábio Cângaras. Empreendimentos Limitada M.E. Uau! 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 Uma boa segunda-feira a todos vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal do Ubisoft TV Brasil. E fiquem com o tchau dos meus amigos. É, então eu só queria dizer que o Johnny jogou sozinho essa partida, né? A gente tava só brincando de sinuca aí. O Johnny fez a play sozinho porque ele comprou o jogo de todo mundo. Mas é isso. Portanto é que a gente venceu e ele fez... Não, 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 não. Eu peguei o seu exemplo como você é um grande amigo. Você disse que você foi o melhor desgraçadão na prova. Falei, eu preciso... O Rasgado! Fábio ou o Rasgado? Não, o Rasgado lá é ele. Não vou falar nada não. Não. Segue. Entendeu? Vamos. Não, 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 não. Eita porra! Eita ferro! Ficando por aqui, quero levar um grande abraço. Até segunda-feira que vem. Feliz! Uau!